Fala galera do canal KitDark, estamos aqui para mais um vídeo e essa é a apresentação do hambúrguer. Eu já estive aqui antes, não acha? Mano, que merda é isso aqui? Ah não, não é... Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Aqui, pelo que eu sei, Michelangelo é a party dude. Rafael é legal, mas... Donny dos Machines. Leo Deliver a bunch. Mano, referência ao Casey Jones. Tartaruga's Ninja. Desculpa, vou romper a fila. Tenho certeza que tenho uma quest aqui. Tem que abrir aqui. Agora... Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles. Dears and a half show their power. You're talking to the ninjatim... Que good. The ninjatim... The ninjatim... The ninjatim... The ninjatim... Leonardo... The bunch. Rafael is cool, but screw... Kick a break, Michelangelo... I need to remember a sequência aqui. Leonardo... Ah lembrei. Leonardo... 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 The machines... It's a... That rat. Rafael is cool, but screw... Kick a break, Michelangelo... It's a party dude. Ah, lembrei. Essa sequência. Karen. Ama Karen. Ama Karen. Ama Karen. King Nate Newton Ninja Turtles. Eu vou colocar a foto da Tragas Ninja Turtles aqui na abertura. Ok, eu fui contratado. Desde quando um cavalo é o vilão. Bem, eu preciso vir aqui atrás... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Os Spooky... Flight Inspectors... São os caça-fantasmas. Ernie. Harold. Não, velho. Não, não, não. Não. Ah, não, velho. São os caça-fantasmas. Ernie. Peter. Alguém deles é o Peter Bickman. Outro é baseado na... Ed. Ah, não, não. Esse aqui é usar óculos. Eu ganho meu dia. Eu ganho meu dia se o Ernie usar óculos. Não, Ernie não. Harold. Cadê o Ed? Não. Então... É... Sumando de novo, por favor. Eu quero ver seus óculos para falar que estamos corretos. Ah, Ernie... É o Ed. Ah, é Ray. Raymond. Ben. Bill. Cadê o outro, velho? Isso. Mata eles. Eu te ajudo. Quero muito saber se o Harold. Que no caso é o meu personagem favorito junto com o Peter Bickman. Que merda tem? Harold. Harold. Não, Harold não usa óculos, mas usa o mesmo cabelinho lambido. Então... ele está aqui. Peter Bickman. Ah... Lembra que eu fiz um x-ratão ontem. Ah, Patrick Estrela. Ah, nossa. É o Patrick Estrela. Ah, não, velho. Outra fudendo referência. Ah, e uma coisinha. É com a minha cara, hein? Não. Esse cara é o dono? Então esse cara aqui é o Sigueijo. Nossa, caralho. Essa referência não peguei antes. Mano, muito bom. E aí, Drovan? Drovan, você não sabe que essa atualização tem milhões de referências. Tem as Arterugas Ninjas. Tem a Bob Esponja. Bob Esponja? Bob Esponja? Mano, aqui tem referência quase tudo, velho. Qual é o jogo do Roblox que você está falando? Não é Roblox, mano. Não? Qual é o jogo? É literalmente o Adventure Quest, mano. 3D? É, ele tem referência agora, velho. Não é rapidamente decidir tomar alguma atitude, então? Mano, tem referência pra caralho. E se você sabe inglês como eu, entender. É muito bom. Cara, quem entende inglês encontra referência, tipo, brincando, velho. Agora precisa pisar em alface. Agora eu tenho que limpar o restaurante. Mano, que merda que eu tenho que fazer aqui mesmo? Ah, sim. Perdi a posa no tempo. Ah, preciso clicar no sujeiro agora. Hey, I just make you. This is crazy. So, this is my number. So, call me maybe. Hey, Alter Boys. Want to chase me? E essa aqui, essa voz de cultista é uma hashtag de Discord. Não estou zoando. É uma hashtag de Discord. Se quiser adicionar ela eu posso. Pra falar o quê? Ah, eu te matei semana passada. Ah, eu tenho que ir. Que banheiro nojento! Que banheiro nojento tem Перedepede Ah, tínhamos que limpar uma puta de uma diarreia aqui do banheiro. Mano, pra que? Quem fez essa conorreia gigante? Se for, já consegui gravar o vídeo direto. Ah, você tá gravando o vídeo, cara? É, não por cima do meu, ok? Ok, você tá gravando o vídeo, né? Fala aqui pro Kepo de canal, eu perdi a conta do meu canal, agora tô com o novo. Uhum. Por gentileza. Isso seria um vídeo separado, droga. Ah, tá. Mas já que você falou no meio, vai ficar assim mesmo. Porém, mais informações mais... É bem futuro. Beleza. Nique com a prova. É, deixa eu abrir a mesma parte aqui nessa merda. Engraçado, que fala pega vegetais. Porém, mano, pelo momento que eu sei, ou pelo momento que eu vejo nesse mapa... Isso é um vegetal. Isso é um vegetal. Essa pimenta é um vegetal. Uhum. 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 Esse daqui. Vou fazer dano físico, não vou fazer dano fabuloso. Trovão, adivinha o que fizeram? Uma conta chamada Chris Madness. Com C. Será que eu tô ficando famosa agora também, por acaso? Só porque pro teu lado? Mas sabemos que o Chris, que é o personagem... E mais, ele pode ser igual. Mano, eu tava todo mesmo visual que o meu. Que é o personagem oficial. Porém, esse Chris também ficou bem legal, lembra dele? É, mas a diferença dele, o meu diferenciado, sabe o que é que dá? Você é mais criativo, eu sei. Não, é nem que eu não sei criativo. O meu, diferencia esse tema, óbvio. Exato. É, mas a criatividade sua, Trovão, é a seguinte. Você cria um personagem por cima de outro, sendo original. Verso Legend. Eu vou cortar essa parte toda do Parm? Foi isso, chato pra caralho. Até que pararam o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal